Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dombrauskas e hoje a aula vai ser sobre otimização. Sabe aquela hora que você tá na aula e fala assim, meu Deus, aonde que eu vou usar a função do segundo grau na minha vida, né? Então, esse é o momento. Eu vou ensinar uma aplicação de função do segundo grau. A gente vai fazer o gráfico, vai entender como funciona encontrar o máximo ou o mínimo de uma função. Tudo certo? Antes de começar a aula, não deixem de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades que toda semana eu tô postando aula para vocês. Então, vamos comigo. Um comerciante vende 300 caixas de fruta quando cobra 20 reais cada uma e a cada 1 real que ele abaixa o preço da caixa, ele vende 20 caixas a mais. Olha só, o pessoal gosta de promoção, né? Então, quando ele abaixa em 1 real, ele vende 20 caixas a mais. A pergunta é, quanto comerciante deve cobrar para que ele obtenha receita máxima com a venda das caixas? Então, o que que é receita, né? Receita é o quanto ele recebe de dinheiro. Então, vamos calcular a primeira receita aqui. Então, se ele cobrar 20 reais o preço da caixa, certo? Ele vai vender uma quantidade de 300 e a receita vai ser 20 vezes 300. Vou fazer mentalmente aqui, vai dar 6 mil reais. Essa é a receita dele. Só que vamos abaixar o preço? Vamos colocar 19 reais? O que que acontece se eu colocar 1 real a menos? Ele vende 20 a mais. Então, se ele vendia 300, agora ele vende 320. E aí nós temos 19 vezes 320, que dá um total de 6.080 reais. E se ele vender 18? Será que ele aumenta? Sim, mesma proporção. 340. A receita aumentou aqui, ó. Então, para o comerciante, valeu a pena ter abaixado o preço. Vamos ver se continua aumentando. Aqui vai ficar 18 vezes 340? Vai dar 6.120. Vou colocar direto aqui, tá? O próximo, 17 reais. Aí vai ser 360. Vai dar também o total de 6.120. Olha só. Aparentemente, compensa ele vender a 18 reais. Porque se ele abaixar mais, ó lá, ele vai ter uma saída maior de produto, vai ter um custo maior e não vai aumentar a receita. Então, nesse caso, não compensa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. 16 reais. Vamos ver se aumenta, né? 380. Vai dar para 6.080. Bom, não valeu a pena. Então, compensa ele vender 18 reais. Só que eu vou fazer um teste. Eu vou baixar 50 centavos. Então, vamos lá. 17,50 o preço, né? Então, vamos lá. 18. Se eu abaixar 1 real, ele aumenta 20. Se eu abaixar 50 centavos, ele aumenta 10. Então, vai para 350. E aí vai dar um total de 6.125 reais. Então, esse daqui, pessoal, é o valor onde ele tem maior receita. Só que olha uma curiosidade. Conforme eu vou abaixando o preço, eu vou aumentando minha receita, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Estou aumentando a minha receita, ela atinge um pico e depois ela começa a cair de novo. Isso daqui é o gráfico, né? Se eu fosse fazer aqui, de uma função do segundo grau. E esse daqui é o máximo, né? É o valor máximo que ele atinge. E aí, nesse caso, nós estamos prestando, olha só que bacana, assessoria para esse vendedor de caixa de frutas, né? Para esse feirante. Agora, vamos ver assim. Ah, professor, você falou que isso daqui tem a ver com função do segundo grau, mas na prática eu não vi, né? Eu não vi aquele tal de ax² mais bx mais c. Será que você está me enrolando? Vamos ver aqui comigo, né? Uma função do segundo grau, pessoal, é do tipo f de x é igual a ax² mais bx mais c. O a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, essa função é anulada aqui, né? No caso, o x² não existe, aí ela passa a ser uma função do primeiro grau, né? Então, a, b, c tem que ser números reais. Enfim, vamos para o nosso problema. Vamos pegar o que é uma receita, né? Uma receita é o total de caixas, né? Que eu vou chamar aqui de quantidade, vezes o preço. Certo. Só que aí a gente vai transformar isso em uma função do segundo grau. Então, r de x é a quantidade, só que a quantidade é variável, né? Ela é 300 mais 20x. A 1 de x, o que eu vou falar que o x é? O x é o valor do desconto, né? Ou seja, quanto que ele abaixa. Que multiplica o preço. Quanto que é o preço? 20 menos o desconto. Olha o que eu vou fazer com vocês aqui agora. Vou aplicar uma distributiva aqui. Esse vezes esse. Algumas pessoas gostam de chamar de chuveirinho também, né? Então, eu tenho aqui, r de x é igual a 300 vezes 20, vai dar 6.000. 300 vezes menos x, vai dar menos 300x. 20 vezes 20x vezes 20, vai dar mais 400x. E 20 vezes menos x, vai dar menos 20x quadrado. Eu vou colocar na ordem, tá? Dos coeficientes. E vou fazer uma operação aqui também com dois termos semelhantes, que são esses dois aqui. Então, vai ficar menos 20x quadrado, mais 100x, certo? Mais 6.000. Olha só. Essa é a função da receita. Então, você pode substituir qualquer valor aqui para x e já vai saber o valor da sua receita. Pensem aí. Se eu substituir o x por zero, sem desconto nenhum. Aqui vai dar zero. Aqui vai dar zero. Mais 6.000. E era o que a gente tinha visto anteriormente, né? E assim funciona para qualquer valor. Bom, professor. Mas e aí? Você falou alguma coisa sobre vértice da parábola, né? Sobre máximo e mínimo? Falei mesmo. E agora eu vou explicar para vocês. Vamos colocar a nossa função primeiro, né? Que é r de x, que é igual a menos 20x quadrado, mais 100x, mais 6.000. Essa é a nossa função, né? O que nós temos aqui? Uma parábola. E para essa parábola, nós temos um vértice, que ele pode ser máximo ou mínimo. Nesse caso, ele é mínimo. No nosso caso, vai ser máximo, porque a gente quer calcular o valor máximo da receita, né? E aí, nós temos o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Mas esse b e esse a vêm de onde? Vêm dos coeficientes. Olha só que legal. O cara que acompanha o x quadrado, ele é o a. O cara que acompanha o x, ele é o b. E o termo independente, ele é o c. Vou formalizar aqui para vocês. Nesse caso, o a é igual a menos 20, o b é igual a 100 e o c é igual a 6.000. Muito bom. Só que vamos achar o nosso vértice, né? O nosso ponto de máximo. Nosso vértice. Vamos primeiro achar o x do vértice, né? Então, vamos lá. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então, como é que fica? Vai ficar menos o b. O b vale 100. Então, vai ficar menos 100 sobre 2 vezes menos 20. Isso daqui vai ficar menos 100 sobre menos 40. Simplificando, isso daqui vai ficar 2,5. Bom, mas o que isso significa? Vamos retomar um pouquinho. Lembre-se que o preço, né? O preço da caixa, ele não era dado pela seguinte expressão, 20 menos x. Onde x era o nosso desconto. x era o desconto. Isso mesmo. Só que o preço da caixa vai ficar, nesse caso, 20 menos 2,50. Que é o x que a gente achou, né? Que é um total de 20 menos 2,50, 17,50. Olha só que bacana. O mesmo valor que a gente encontrou lá naquela tabelinha no início do vídeo. Se você não está lembrado, volta o vídeo um pouquinho lá, que aí você vai conseguir ver. Certo? Ah, professor, mas eu vou fazer o y do vértice. Bom, você pode até fazer o y do vértice, mas você vai chegar naquele valor que a gente já tinha feito, que é 6.125. Agora, vamos à parte principal. Vamos fechar o nosso vídeo entendendo o comportamento da nossa função. Essa daqui é uma função do segundo grau, certo? E ela tem esse ponto aqui, que é o ponto de máximo, né? Esse ponto de máximo aqui, a gente já calculou aqui, né? Que é o 2,50, que é o valor do desconto. Para que ele obtenha essa receita máxima. Aliás, aqui a gente está falando de desconto e receita, né? Que é x e y, né? Que é a receita. Só que essa receita aqui, ela tem um valor para x. Perdão, um valor para y. Que é o quê? É o nosso 6.125 reais, que é o nosso valor máximo. Muito legal, né, pessoal? Muitas empresas usam o exercício de otimização para melhorar o quê? Para melhorar o rendimento delas, né? Ou seja, aumentar o lucro, né? Tudo certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Compartilhe com quem gostaria de aprender. Dá um sentido para essa função. Quem está aprendendo problemas de máximo e mínimo. Tá certo? E não deixe de se inscrever. Tchau, tchau.